Na sequência de boas notícias aí pra quem se importa com os animais, eu trago agora mais uma novidade que deve estar já no Brasil inteiro, porque eu não sei exatamente quando foi lançada, eu fiquei sabendo muito por acaso e eu não sei se faz tempo ou se não faz, mas pra mim aqui é novidade, então acredito que pra maioria de vocês também. Eu tô falando de duas versões veganas do creme dental Sorriso, este mesmo que é extremamente conhecido, que tem em qualquer parte do Brasil, que muito antigamente chamava Colinos, né? Se você lembra dessa marca, Colinos, então você já tá entregando sua idade aí, tá? De lá pra cá, né? Faz muitos anos que mudou, chama-se Sorriso e agora tem duas versões declaradamente veganas, porque assim, Fábio, então quer dizer que é Sorriso comum, ela não é vegana? A resposta é, não dá pra saber, né? Eles não declaram que é vegana ou não. Olhando os ingredientes, é difícil saber se é vegana ou não, creme dental também, porque às vezes tem uma glicerina, tem alguma coisa ali que você não sabe direito o que é, que pode ser que tenha algum insumo animal envolvido, né? Por conta disso, já há muitos anos eu uso aquela da marca Contente, né? Que tem várias versões também, é fabricada aqui no Brasil, mas eu entendo e sei que ela não é muito fácil de achar em qualquer lugar. Você não acha em supermercados, por exemplo, né? Já Sorriso você acha, em qualquer lugar você vai encontrar, né? E pelo que eu pesquisei, isso que é legal, essas duas versões que eles lançaram, elas não são muito caras, assim, é claro que não é que são baratas, mas, assim, menos de 5 reais, então acho que tá um preço bem ok, assim, né? Até porque ela não é só vegana, ela tem uma pegada mais natural. Vamos dar uma olhada na embalagem aí, ó. Por exemplo, essa primeira aí, herbal, anis, menta e malaleuca. Então você vê que embaixo tá ali, vegano, sem glúten e com ingredientes naturais. Então ela tem uma pegada mais pro natural, né? E a outra versão é a sálvia e eucalipto. Ambas vêm escrito herbal e todas elas, né? As duas, no caso aí, vêm escrito também de cara ali na frente, já facinho de você ver, vegano, tá? Então, se você achar alguma dessas aí no supermercado que você costuma frequentar, né? Já tá dizendo ali, a empresa tá declarando essa como vegana. A outra, a Sorriso Comum ou outros cremes dentais que tem por aí, a gente não... se a empresa não fala, a gente não tem muito como saber. Então fica essa dica aí pra você fazer mais escolhas veganas no seu dia a dia. E eu não sei se você tá sabendo, mas já tem data pro próximo episódio do Fabio.live, o podcast ao vivo aqui do canal. Então eu vou deixar aqui no card o link do vídeo, onde você clica e você cai, tem um artzinha lá e você ativa o lembrete pro YouTube falar pra você quando começar essa live, tá bom? Ou acessa direto no seu navegador aí, fabio.live, aperta Enter, que aí você entra no site do programa também, tem lá os convidados, tem os links, links pros Instagrams dos convidados e tal, vai se envolvendo. Então não se esqueça, dia 10 do 6, dia 10 de junho agora do mês que vai entrar, às 19 horas, é uma sexta-feira, eu vou estar ao vivo com os convidados em um estúdio de São Paulo, transmitindo aí e interagindo com o chat também, você pode mandar perguntas. A gente vai ter lá o Douglas Flamino, que é um youtuber aqui, que tem um canal muito interessante. Vai ter a Leluglio, que é uma nutricionista também, que fala super bem de diversos assuntos da área da saúde. E vai ter também a Mônica Boava, que é secretária executiva da Sociedade Vegetariana Brasileira, ela que tá à frente daquela campanha Segunda Sem Carne, tá? Então não perca, dia 10 do 6, 19 horas. Curta aqui o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Tchau!